Aplauso com Leandro Camargo. É expressão e estilo, é tendência e glamour. É inspirado em você. Incentivo. Ariane Centro Estético. Referência em tratamento estético facial, corporal e depilação. Pilling Rose Demer. Luz pulsada. CO2 fracionado e maquiagem definitiva. Massagem. Power Shape. Relax Express. Dias da noiva, do noivo e da formanda. Spa Day. Depilação com sistema europeu e depilação definitiva com laser de diodo Light Sheer Dude. Ariane. Fone 47-3422-6959. www.arianestetica.com.br Aplauso com Leandro Camargo. Aplauso de hoje tem um quê de despedida, um quê de glamour, um quê de amor, de saudade. A Diamond Woman, Maria Elisa Rick, aos 82 anos de idade, deixa sua forma terrena e passa a brilhar, a reluzir, a cintilar ao lado de nosso Deus Todo-Poderoso. Seu passamento aconteceu no início deste mês de outubro, antes de Maria Elisa festejar, no dia 6 de outubro, os seus 83 anos de idade. Muito bem vividos ao lado de sua família, amigos e da sociedade catarinense. Sempre feliz e exuberante, Maria Elisa amava o requinte, o glamour, o ouro, o luxo, as joias e as elegantes festas. Orgulho para Joinville, Maria Elisa foi a primeira mulher a presidir a aristocrática Sociedade Harmonia Lira de 1992 a 1998. Sua gestão foi marcada por glória total, por conquistas maravilhosas, por festas de memoráveis brilhos, muitas e muitas festas. Pela presença de inúmeros artistas, a verdadeira era de ouro social em Joinville. Inclusive, ela ostentava com orgulho o título de primeira dama da sociedade. E por ocasião de seus 80 anos de idade, eu, Leandro Camargo, a convite de Lurdinha Dória, prestigiei a requintada festa e ainda fui recebido por Maria Elisa em sua aconchegante residência, onde tive a honra de entrevistá-la para aplauso e partilhar de seu carinho, amabilidade e refinamento. Sendo assim, a maneira que encontrei para homenagear você, especial amiga, foi reapresentar no aplauso de hoje o resultado do nosso encontro, onde tudo foi amor, felicidade, ótimas lembranças e um bate-papo super descontraído e maravilhoso. Um beijo a você, Maria Elisa Rick, nós amamos você. Acompanhe o resultado do nosso encontro maravilhoso, exibido quando dos seus 80 anos de idade. Acompanhe o resultado do nosso encontro maravilhoso, exibido quando dos seus 80 anos de idade. Jornal da cidade, notícia boa, opinião de verdade. Ela é a mais querida da região. Acompanhe o resultado da região, vencedora dos principais prêmios de preferência do consumidor. Irineu Imóveis, tradição e confiança conquistadas com muito trabalho e dedicação. Casas, apartamentos, terrenos, salas comerciais, galpões e áreas industriais. A Irineu Imóveis tem sempre um imóvel que atende perfeitamente às suas expectativas. Irineu Imóveis, você sonha. Nós ajudamos a realizar. Activita, solução contábil, fiscal e empresarial. Planejamento estratégico. Conheça o tamanho do mercado de seu produto ou serviço. Quem são seus concorrentes? Qual o seu percentual de participação no mercado potencial? Quais investimentos você deverá fazer para crescer e se manter no mercado? Quanto representa cada cliente para a continuidade de sua empresa? Onde estará sua empresa nos próximos 10 anos? Activita, solução contábil, fiscal e empresarial. Para você de Joinville e região, sou recebido de maneira afetuosa e carinhosa aqui neste belíssimo cenário, nesta casa suntuosa de Elisa Rick. A nossa Daimon, que hoje integra o rol das mulheres mais elegantes, mais charmosas. Uma socialite com o maior poderio desta palavra. Ela é uma referência, é conceito e atitude. É uma mulher que tem a sua história, faz a sua história e marca de maneira significativa a nossa sociedade. Que maravilha poder estar no teu convívio. Agradeço por você abrir as portas da sua bela morada e receber aplauso com o Leandro Camargo, Elisa. Muito obrigada. Fico contente de você estar aqui na minha casa. Olha, é um prazer muito significante. Como é para você ser uma mulher de 80 anos? Parece que foi ontem, né? Muita coisa já passou por esta vida. Olha, os 80 anos meus, graças a Deus, eu estou com uma boa saúde. Eu passei uma fase difícil agora, uns três anos atrás, onde eu deixei muito de participar devido aos meus problemas, né? Não era coisa grave, mas a gente tem que dizer realmente que a saúde tomou conta, né? Mas agora, graças a Deus, daqui para frente, eu estou feliz em poder participar novamente com todas as pessoas. Em jantares, casamentos, festas, amigos. E a Elisa retorna ao convívio social sendo muito aplaudida e super antenada com a moda. Olha, olha os brilhos, o preto e branco. Isso sim é estar de acordo com os eventos sociais, estar de acordo com a sociedade. Você sempre muito antenada com moda? Sim. Graças a Deus. Eu gosto muito de me vestir muito bem. Eu sou um pouco faceira, como diz o outro. Não sou perua. Não sou perua. Mas eu acredito que eu me sinto muito bem. Gosto muito de usar o preto, branco. E o colorido também gosto. Para mim, moda é moda. Que maravilha. E aqui, nessa sua bela morada, quais são os recantos que você mais gosta de ficar? Qual é o estilo? Qual é a mensagem que a sua casa traz? Essa ambientação? Conta para a gente se tem dedo do Marcos aqui como arquiteto. Ou você diz, não, não. Aqui é o gosto da Elisa, que impera em tudo. No começo, quando ele se formou em arquitetura, a casa estava em construção. Então, ele deu muito palpite. Realmente. Mas hoje, ele tem tanto trabalho que não faz mais nada. Eu peço para ele, mãe, eu não posso. Eu não posso, mãe. Então, quem atua aqui dentro dessa casa sou eu. O meu lugar, onde eu fico muito, é no meu estar diário, onde eu assisto televisão. E à noite, é o quarto da gente, que o casal, a gente assiste televisão também no quarto. E como é para você se desvencilhar em meio a esta casa tão gigantesca? Casas grandes para acolher família grande, amigos, recepções? E quando ficam só os dois, como é que ficam mais? Mais no estar? Qual é a ação? Olha, a gente fica muito junto, nós dois. Quando nós podemos, ele não está assim fora, ele sai, viaja com os amigos, vão jogar baralho. Ou ele gosta muito de ir para o mar, também com os amigos. E se não, ele está sempre comigo em casa. Sempre, sempre. Eu quero que você conte um pouquinho ao nosso telespectador, Elisa, que agora está nos acompanhando. Como foi a infância? Filha de quem? Quantos irmãos? É jovem vilense? Veio de onde? Olha, eu nasci em São Bento do Sul. Os meus pais, a minha mãe se chamava Berta e meu pai Eduardo. Só que com nove anos de idade, o meu pai faleceu. E minha mãe, ela ficou conosco. Eu tenho mais dois irmãos, todos os dois irmãos falecidos. Eu não tenho mais família, a não ser a minha família aqui, a família Rick. Porque da minha família, eu só tenho primas ainda. E com nove anos, eu depois comecei a trabalhar para ajudar a minha mãe. Eu trabalhei numa loja, que inclusive aparece no filme que o Marcos fez, numa janela. Eu, com os meus 15 anos, eu trabalhei em três lojas em São Bento. Depois eu conheci o Hermes. Ele sempre vinha na minha casa. Ele era de Curupá, mas morou em São Bento. E aí, a gente se conheceu, namoramos, noivamos e casamos. De solteira, qual o sobrenome? É Rastreiter. Você dizia que namorou, noivou e casou quanto? Casei em 8 de novembro. Vai fazer 61 anos de casado e sempre com o mesmo marido. Olha, e a Lafriza sempre com o mesmo marido. E qual é o segredo para tanto tempo assim? Muito amor. Olha que maravilha. E dessa feliz união, dois filhos. Nasceram os dois filhos. Engravidei do Marcos, que foi muito feliz. E depois de seis anos, eu engravidei novamente e tive a Mariane. Os dois morando com você? Não. O Marcos mora aqui em Joinville e a Mariane está morando em Curitiba. E como surgiu, como foi a vinda para Joinville? Olha, o meu marido foi o seguinte, ele é músico, ele gosta muito de tocar músicas. Então, foi um amigo nosso que trabalhava na Tupi e foi contratá-lo para ele vir para formar uma orquestra que seria a Orquestra Tupi. E ele veio, ele tocava contrabaixo e também ele toca violino e toca violão. Ele me conquistou, aliás, tocando serenatas com o violino na janela do meu quarto em São Bento. Isso foi a conquista maior que ele fez para mim. E qual o segredo para se manter essa lucidez e essa memória que você tem, nossa? Porque eu sou muito feliz e com tudo isso, acho que a memória também ajuda, não é? E como surgiu a Harmonia Lyra na sua vida? Pois é, olha, quando a gente veio morar logo aqui em Joinville, o Hermes, ele entrou junto com a orquestra, que a Lyra tinha uma orquestra sinfônica, né? E ele ficou tocando e daí a gente começou a frequentar a sociedade Lyra. Então a gente ia na boate à noite, jantava no restaurante, isso era praticamente todos os sábados. E isso tudo se passou. Agora não temos mais isso porque a orquestra não tem. E também a gente tem que dizer que Elisa Rick é um dos ícones do bem vestir em Joinville. As festas suntuosas que ela protagonizava em Harmonia Lyra sempre eram acompanhadas de um figurino luxuoso. Cada vestido mais lindo. Foi, né? E as suas festas sempre celebridades do Jet Set Nacional, artistas, enfim. Era a época de ouro em Joinville. Foi. O baile de debutantes é que marcou muito, né? Porque esses foram os bailes que mais tradicionais aqui da Lyra foram os bailes debutantes. A não ser também os bailes de Réveillon que a gente fazia. Mas era assim uma coisa, uma festa maravilhosa, porque a gente ia fazer fila de madrugada para pegar uma mesa boa para o Réveillon. Você foi por quantas gestões, presidente? Três. De 92 a 94, de 94 a 96 e de 96 para 98. Primeiramente você foi esposa, a primeira dama da entidade, liderou a parte social e depois presidente. Foi. Eu participei de diversas presidentes, né? Do senhor Norberto, do Pedro Vitor, do meu marido, que também foi presidente, né? Também, então eu sempre fui diretora social, porque eu era festeira, né? Então todo mundo só dizia, é com a Elisa, é com a Elisa, ela que sabe. Junto com você, quem mais impulsionava o social na diretoria? Ah, sim. Você sabe que a Lurdinha fazia parte, né? Também da minha diretoria. A primeira, depois a Marlene Pinoff, a Lúcia Kársten, a Denise Enke, a Dona Vada Bars, as madrinhas das debutantes, foi a Dona Ivete Apio, Silveira, foi uma das primeiras, a Dirce Amarante, na minha gestão, né? A Guita, do Oswaldo Duar, e a Marlene Strauss, ela também foi uma das madrinhas de baile de debutantes. Que coisa boa. Por falar em Amigas de Joinville, o que representa Joinville para você? Conta um pouquinho para mim como foi, quando você chegou, como está Joinville hoje, quais as suas considerações? Olha, eu faço muito, gosto muito aqui de morar, porque eu tenho grandes lembranças, porque isso aqui realmente para mim marcou muito. Como foi a chegada? Você lembra como foi a sua primeira impressão a respeito de Joinville? Olha, foi assim um pouco difícil para mim, porque eu não conhecia ninguém aqui, então eu estava acostumada com São Bento, que tu conhecia todo mundo, e aqui foi um pouco difícil, mas com o tempo, e hoje, eu acho que eu moro aqui em Joinville, até esqueço que eu sou de São Bento, de tanto que eu gosto aqui de Joinville. Que coisa boa. Elisa, eu quero saber de você, como é o teu dia a dia? O que você gosta de fazer? É mais ficar em casa? É passear? É curtir esse arborizar desse pátio imenso? Como é que é o teu dia a dia? Olha, eu, quando vim morar aqui em Joinville, eu era uma doceira. Eu fazia meus docinhos, eu fiz, inclusive, os doces miúdos para o casamento da Ingrid. Foram 5 mil docinhos que eu fiz no casamento da Ingrid Meller Wetzel. E olha, eu daqui de Joinville, eu posso dizer que eu sou uma grande amiga de todos. E hoje, só curte a vida, hoje não trabalha mais. Não, eu tenho a minha moça que está há 15 anos comigo, a Ceia, ela nos cuida como se fosse uma filha, porque nós dois já estamos com uma vasta idade, então a gente precisa ter alguém para olhar por nós aqui. Veja só, e com toda essa alegria, com toda essa simpatia, Eu sempre ouvi dizer logo quando eu aqui cheguei, que o Joinvilense era mais carrancudo, era mais sério, mas você que, pelo jeito, São Bento é festa pura. E você que deu uma mudança aqui em Joinville, fez o povo sorrir mais, então. Eu acredito que sim, porque todo mundo sempre acompanhava as festas, todas as pessoas, os meus amigos. A Lira estava sempre lotada na boate, no salão de festa, quando tinha os bailes grandes também. E esses meus amigos continuam até hoje falando, que pena que tudo terminou. A Lira sempre foi tão bom, tão aconchegante, e todos se conhecendo, né? Então, a gente fica assim, feliz quando pode encontrar com as pessoas. A Elisa me dizia ainda na sua festa, que ela acompanha junto aos seus familiares, ao seu esposo, todos os programas que a gente leva a efeito, e não foi só um cumprimento social. Inclusive, você discorreu vários programas, e ela evidenciando as visitas a balneário, as entrevistas. Que coisa boa! Agradeço. Eu sempre acompanho, quando eu posso, quando eu estou em casa, eu não perco. É sempre quartas. Eu ainda assisto sábados novamente, para ficar bem certinha se tudo o que aconteceu. Inclusive, você falando de balneário, que eu também conheço muita gente em balneário, então eu fico contente em vê-lo todo semanal, né? Isso, que coisa boa! Porque agora Elisa Rick está mais no convívio dos amigos e da família, não está proporcionando tantas festas glamurosas, a gente tem que fugir para balneário, porque lá parece que tem várias Elisas Rick providenciando festas de intenso glamour por lá. É, nós aqui estamos um pouco carentes de festas, porque a idade, as pessoas realmente, elas acham que não podem mais assistir festas, mas quando a gente se encontra, a gente fica muito feliz, porque todas essas amigas minhas que foram na minha festa dos 80 anos, eu estava muito feliz, vocês viram, você viu, que eu estava muito feliz neste dia, que a Claudete também, que participou com isso tudo, ela sempre me dizia, Elisa, quando você fizer 80 anos, eu vou fazer uma festa para você. E essa festa se realizou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em meio ao requinte de tão belas obras de arte na companhia de Elisa Rick, tenho certeza que você ficou encantado com tudo o que Aplauso com Leandro Camargo apresentou. Contamos um pouco da história, um pouco da trajetória, a alegria de viver, o bem receber de Elisa Rick, que também impulsiona a nossa sociedade joenvilense, ela que é uma marca de tradição, de honradez, de mulher que muito dignifica o estar em sociedade de nossa queridíssima Joinville e região. Como foi para você, Elisa, poder apresentar e falar a seu respeito a todos os nossos telespectadores? Dei um cansaço em você, tadinha. Olha, realmente, você aproveitou tudo para me mostrar e mostraram da minha casa, mas eu, infelizmente, fico triste que será uma coisa assim, que nunca pensei que você podia fazer uma coisa tão especial pelos meus 80 anos. Fico emocionada. Imagina, eu só tenho que te agradecer por essa gentileza em poder permitir que, através de aplausos, a gente entrasse na intimidade do teu lar, transmitisse à nossa coletividade um pouco de você, essa mulher que muito orgulha a nossa Joinville, que é totalmente fibra, garra, que é uma história que merece o nosso aplauso. Muito obrigada a você pelo carinho e pelo bem-receber. Eu tenho que agradecer realmente a você de tão lindo que você fez tudo por mim e que você também pôde participar da minha festa. Graças à Lurdinha, que realmente estou muito emocionada. Eu também. Foi um privilégio, então, levar para você com as imagens do nosso cinegrafista Fernando Oliveira, os 80 anos de vida muito bem vividos, com amor familiar, com todo o aplauso da nossa coletividade, Santa Catarina. É aplauso com Leandro Camargo e essa mulher valorosa e de muita expressão, uma verdadeira daimã, Elisa Rique. Muito, muito, muito obrigado, Leandro. Que seja bem-vindo sempre na minha casa. Ai, que Deus abençoe a todos. Agora a gente vai usufruir da culinária maravilhosa que foi preparada pela nossa anfitriã. E você tenha muita saúde e muita prosperidade, porque todos nós merecemos. Obrigado pela companhia. Obrigada também ao Fernando, que tanto trabalho teve comigo, Fernando. Muito, muito obrigada. 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 Prorrogado. Apenas mais 15 dias de loucura. Mais de 300 produtos em oferta no aniversário Estel. Tijolo de vidro, apenas R$ 6,99. Caixa d'água tigre, 500 litros por R$ 159,90. Telha ecológica onduline por R$ 33,90. Tubo de esgoto 100 milímetros a manco, apenas R$ 39,90. São os últimos dias de loucura do aniversário Estel. Mas aproveite, que é por tempo limitado. Jornal da Cidade. Notícia boa. Opinião de verdade. Joinville, Barra Velha, até Itapuá. 5 mil exemplares semanais. 35 mil leitores. Política, esporte, cultura, eventos, bastidores da mídia. Jornal da Cidade. Notícia boa. Opinião de verdade. 3, 4, 5, 5, 0, 0, 22. Ela é a mais querida da região. Vencedora dos principais prêmios de preferência do consumidor. Irineu Imóveis. Tradição e confiança, conquistadas com muito trabalho e dedicação. Casas, apartamentos, terrenos, salas comerciais, galpões e áreas industriais. A Irineu Imóveis tem sempre um imóvel que atende perfeitamente às suas expectativas. Irineu Imóveis. Você sonha. Nós ajudamos a realizar. Activita. Solução contábil, fiscal e empresarial. Planejamento estratégico. Conheça o tamanho do mercado de seu produto ou serviço. Quem são seus concorrentes? Qual o seu percentual de participação no mercado potencial? Quais investimentos você deverá fazer para crescer e se manter no mercado? Quanto representa cada cliente para a continuidade de sua empresa? Onde estará sua empresa nos próximos 10 anos? Activita. Solução contábil, fiscal e empresarial. Começando então o nosso aplauso, glamour, estilo, atitude. É coleção Morana, verão 2016. Apresentação de Thaís e Rocha Vieira como franqueada Morana e este coquetel maravilhoso. O meu muito obrigado e o meu agradecimento a você telespectadora que sempre me prestigia e hoje ainda mais especial Leandro Camargo com produção maravilhosa como sempre de Viviana Paola para Carina Machado Centro de Beleza e também é o primeiro evento que eu, Leandro Camargo de maneira oficial trago o abraço e trago a minha presença na Diretoria Nacional da Federação Brasileira de Colunistas Sociais a Febracos onde assumo como diretor de relacionamentos para Joinville. Eventos maravilhosos e glamourosos a exemplo aqui do lançamento da coleção Verão 2016 de Morana Joinville aqui em Shopping Miller é maravilhoso para a gente fazer novas amizades e quem está aqui minha mais nova amiga Emanuele Falabrete que veio trazer a garra e a beleza da mulher paranaense agora residindo em Joinville isso mesmo Leandro super contente obrigada pelo convite a coleção está linda maravilhosa peças incríveis amei o convite amei tudo e o melhor que veio acompanhada da Amanda Giovanna da amiga que a gente esqueceu o nome mas a Emanuele vai dizer a Grace e também eu acho super válido esse congraçamento que você que empreende no segmento de móveis veio também prestigiar o segmento de acessórios mas tudo é beleza beleza para a mulher beleza para a casa tudo é beleza com certeza a gente sempre tem que estar envolvido com essas pessoas que tem comércio que tem empresas e sempre estar em busca de novas amizades novos parceiros e é isso aí e a tendência o que veio de tendência no mobiliário agora para essa nova estação que você sabe que Joinville agora vai começar a se voltar para as casas de praia para os barcos para os iates para as casas rústicas enfim isso a tendência agora é móveis em madeira de demolição que está super em alta móveis em madeira de provençal que são aqueles móveis coloridos amarelo, azul, vermelho para dar um tchan na sua casa um a mais e também sofás que nós temos lá na nossa loja sofás com vários tecidos diferenciados também muito em alta cores vivas que maravilha e falando em moda e acessórios a Emanuele é mais o que? ela é mais clean é mais sofisticada depende da ocasião qual é a predileção? então depende da ocasião mas eu só acredito que isso é mais modo clean é mais mas ela percebe que o preto e branco mas tem os toques em dourado adoro o dourado adorei as peças da Morana aqui tudo perfeito que maravilha então comigo esteve a empresária do segmento mobiliário Emanuele Falabrete aqui marcando presença e trazendo a sua beleza e o seu gosto apurado e refinado por joias por acessórios pelo belo é aplauso com o Leandro Camargo hoje aqui em Morana Joinville mostrando pra você o que é beleza o que é atitude o que é conceito da nova coleção de muitas e muitas histórias de Morana Joinville não saia daí que eu continuo aqui mostrando pra vocês tudo o que é Diamond Glamour acompanhe Continuamos aqui para o seu aplauso com o Leandro Camargo lançamento da coleção Verão 2016 loja Morana aqui no maravilhoso Shopping Miller quem está comigo agora para brindar a esse evento maravilhoso a empresária de moda G. Andrea Tran que veio elegantérrima ainda mais bela repaginada que maravilha poder contar com a sua presença e é uma maravilha essa interação entre as empresárias Ai Leandro um evento que tem a sua assinatura a gente não pode faltar e esse carinho que a gente tem aqui com o pessoal da Morana e todas as outras as empresárias que participam também dos eventos é sempre muito bom a troca de ideias que a gente acaba fazendo e os novos compromissos que a gente marca então vale sempre a pena essa interação com certeza Ah eu sei eu sei que a gente a G. Andrea minha amiga já de longa data está sempre presente em todos os eventos ela que impulsiona é pioneira em impulsionar o segmento plus size a nível de Joinville e região e por falar em segmento plus size muitas novidades que a Morana hoje apresentou as novidades do verão 2016 e o que que vem para o segmento plus então agora é realmente a temporada de entrada né da moda primavera-verão que vem com cores muito vibrantes de novo e a coleção da Morana já mostrou isso né fez jus a toda essa tendência que está chegando aí para a gente e eu acho que a mulherada vai ficar muito elegante com a coleção primavera-verão com certeza e a nossa queridíssima G. Andrea sempre envolvida não só ela mas também a Larissa sua filha envolvida no nosso grupo que nós temos o nosso grupo das diamonds lá que a gente passa trocando informações isso e aquilo e aqui foi uma convocação né eu não convidei eu convoquei isso mesmo quem não viesse ia para o SPC né mas é um SPC diferente né Leandro é diferente no próximo evento eu não convido é exatamente mas essa brincadeira toda essa interação faz parte né afinal de contas a vida não pode ser só trabalho né Leandro a gente tem que curtir os amigos brincar um pouquinho porque não dá para ser sério o tempo todo não com certeza então comigo esteve para você de nossa Joinville região aqui em Morana Joinville a empresária de moda de André Tram que leva para o segmento plus size toda a exuberância da sua coleção do seu modo diferenciado de investir e também prospectar e apresentar para essa mulher exuberante e glamourosa sempre a melhor moda a melhor coleção hoje aqui prestigiando Morana Joinville mais imagens do nosso artista visual Anderson Alberton para você acompanhe e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal